Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então, é um enorme prazer estar aqui falando com vocês. Eu sempre sonhei em ser professora, porque eu via nesse sonho, na realização desse sonho, a possibilidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu exerço magistério há 24 anos, apesar da minha carinha de 15 e meu corpinho de 16, e a maior parte do tempo eu tive um sentimento de realização no meu trabalho. Mas, nos últimos anos, eu enfrentei um profundo sentimento de tristeza e de desânimo frente às dificuldades que eu vivi em sala de aula. Eu percebi que eu precisava me reinventar como educadora e fiz um investimento na minha formação. Nesse processo de fortalecimento da minha formação, eu me dei conta de que eu tinha dois grandes desafios a vencer. O primeiro seria superar o modelo educacional prevalecente, que privilegia muito mais a cópia e a repetição do que a inovação e a criatividade. Os nossos alunos, em algumas escolas, passam a maior parte do tempo copiando do quadro, copiando do livro didático, copiando do caderno do colega e empreendendo pouco esforço naquilo que, de fato, promove a aprendizagem e desenvolvimento. O segundo desafio que eu teria que vencer seria trazer as novas tecnologias à minha prática pedagógica. Elas apareceram aqui o tempo todo. Os meus alunos nasceram e vivem num mundo completamente permeado pelas novas tecnologias. Então, se eu quisesse fazer um trabalho que fizesse sentido para eles, eu deveria me apropriar desses recursos. E foi com essa perspectiva e atendendo também o apelo deles que diziam Pô, professora, você não tem Facebook? Que paia, velho! E aí eu tive que criar uma página numa rede social. Eu sou muito avessa às redes sociais, mas eu precisava transformá-la numa ferramenta pedagógica. E, em certa ocasião, observando a minha página no Facebook, eu me deparei com um vídeo produzido e postado por uma garota de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando de forma muito erotizada. A música que era executada no vídeo, a forma como ela dançava e as roupas que ela vestia deram ao vídeo um forte apelo sexual. A menina recebeu milhares de visualizações, muitos comentários, muitas curtidas. E o curioso é que os comentários eram bem depreciativos, bem ofensivos, talvez um pouco parecidos com o que a Valesca colocou aqui. E me chamou a atenção que aquela menina não se percebesse ofendida. Ela passou a fazer outras postagens de outros vídeos e parecia se sentir valorizada com aquilo. Eu fiquei muito intrigada com aquela situação e fui conversar com outras pessoas que já transitavam nas redes sociais há mais tempo que eu. E o que eu ouvi foi o seguinte, que aquilo já era tão corriqueiro, tão costumeiro, que as pessoas achavam natural. Como naturalizar que meninas se exponham nas redes sociais desse jeito? Eu compartilho da opinião da Valesca de que o corpo da mulher e o que ela faz com ele é problema dela. Mas eu estava diante de uma menina de 13 anos em processo de formação. E eu fiquei me perguntando, será que essa menina imagina que esses vídeos podem ser usados para alimentar sites de pornografia e sites de pedofilia? Será que ela imagina que, dali a alguns anos, quando ela já estiver envolvida em outros projetos, em outros contextos, aquele material que ela postou pode voltar, já que depois que a gente posta alguma coisa nas redes sociais a gente perde o controle? E ela pode, no mínimo, se sentir pouco confortável com isso? Eu precisava entender mais sobre aquela situação e passei a fazer algumas pesquisas. E descobri que aquele comportamento tem nome. Se chama sexting e se refere a essa prática muito recorrente entre adultos, jovens, adolescentes, de exercitar e descobrir a própria sexualidade pelas redes sociais. é algo absolutamente saudável, natural. O problema é que, no caso dos adolescentes e dos menores de idade, muitas vezes eles o fazem por falta de uma reflexão mais aprofundada sobre o uso consciente das redes sociais. Muitas vezes eles fazem por mero modismo, por acompanhar uma onda que está nas redes sociais. E o que mais me deixou preocupada? A maioria das meninas praticam sexting nas redes sociais porque elas reproduzem ou copiam o modelo feminino representado nas grandes mídias no qual a mulher é medida pelo quanto ela é sexualmente desejável e o quanto ela corresponde a determinados padrões de beleza. Eu sabia que não tinha o direito de determinar o que aquelas meninas fariam com as suas imagens, mas, como educadora, eu tinha a obrigação de propor uma reflexão para que, pelo menos, elas pudessem fazer escolhas mais lúcidas. E foi assim que surgiu o projeto Mulheres Inspiradoras. Ele partiu de um princípio muito simples. Se os nossos meninos e as nossas meninas estão tomando para si esse referencial de mulher que a representa e a mede apenas pelo quanto ela é sexualmente desejável, um caminho possível seria ampliar o repertório cultural desses meninos e dessas meninas, trazendo outras referências a partir das quais eles pudessem se inspirar. O projeto foi desenvolvido com alunos dos nonos anos numa escola em Ceilândia, que fica do lado da casa onde eu nasci e me criei. Portanto, eu conheço bem a comunidade. Eu entendi também que, para fortalecer a formação dos meus alunos, eu precisava fazer um projeto que privilegiasse a escrita e a leitura. Então, nós propusemos a leitura de seis obras de autoria feminina. O Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, Quarto de Despejo, O Diário de uma Favelada de Carolina Maria de Jesus, Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz, Não vou mais lavar os pratos, Espelhos, Miradoulos e Dialéticas da Percepção, esses três últimos de autoria de uma grande escritora daqui de Brasília, Cristiane Sobral. Além de propor a leitura de seis obras de autoria feminina, eu sugeri também que os meus alunos conhecessem a biografia de grandes mulheres que escreveram os seus nomes na história da humanidade. Então, eles conheceram. Anne Frank, a menina que escreveu um diário e deu voz e visibilidade aos mais de um milhão de judeus mortos no período da Segunda Guerra Mundial. Carolina Maria de Jesus, catadora de papel, moradora do Morro do Canindé, que só estudou até a segunda série e se tornou escritora de best-seller. Teve o seu livro traduzido para 13 idiomas. Cora Coralina, a doceira de Goiás Velho, que o Chico teve o prazer de conhecer, que começou a escrever poemas aos 14 anos, se reinventou aos 50 e, aos 75, publicou o primeiro livro, se tornando uma das nossas grandes escritoras. Irena Zendler, a enfermeira polonesa que salvou 2.500 crianças do extermínio durante o período da dominação alemã em Varsóvia. Malala, a menina paquistanesa que tem dedicado a sua vida em defesa de outras meninas e outros meninos terem acesso à educação formal. Maria da Penha, a farmacêutica cearense que sobreviveu a uma tentativa de homicídio praticada pelo seu marido e tem dedicado a sua vida em favor de outras mulheres que são vítimas de violência doméstica. Nise da Silveira, uma das primeiras mulheres a se tornar médica no Brasil, psiquiatra que revolucionou a psiquiatria, trazendo alternativas de tratamentos mais humanitários. Rosa Parks, a costureira do Alabama nos Estados Unidos, que, em pleno período do violento apartheid, se recusou a ceder o seu lugar a um homem branco, fortalecendo a luta pelos direitos civis naquele país. Zilda Arnes, a médica de Santa Catarina, que, com medidas simples como a formação de mulheres em comunidades carentes e a distribuição do soro caseiro e da multimistura, conseguiu reduzir drasticamente as taxas de mortalidade infantil no Brasil. Além de conhecer essas grandes mulheres, os alunos foram convidados também a conhecerem mulheres da própria comunidade. Eu levei à escola duas grandes educadoras, uma escritora e uma médica, com uma relação muito próxima com a nossa cidade, para que os meninos pudessem se inspirar. Mas uma outra ação do projeto muito importante foi convidá-los a refletir sobre o círculo do convívio deles. Eles deveriam escolher uma mulher que eles considerassem a mais inspiradora de todas, obrigatoriamente que fosse do seu círculo do convívio. Eles deveriam entrevistar essa mulher, gravar a entrevista e transformar essa entrevista num texto autoral, onde ele contaria a história de vida dessa mulher e diria o que a torna inspiradora. Os meus alunos voltavam das entrevistas com relatos muito curiosos. Eles diziam pra mim, professora, eu escolhi a minha mãe para ser entrevistada. A maioria, né, escolheu a mãe, a avó e a bisavó. E eles diziam, professora, eu não conheço a história da minha mãe. Eu não sabia, professora, que a minha avó havia enfrentado tantas lutas para que a nossa família estivesse viva e unida. Eu lembro de ter ouvido o depoimento de uma aluna que disse, professora, eu não entendi porquê, mas depois que eu fiz a entrevista com a minha mãe, ela ficou pedindo para ouvir a gravação repetidas vezes. Uma outra mãe me confessou que aquele momento da entrevista foi pra ela um momento de reaproximação com o filho. E que ela se sentiu muito orgulhosa de saber que ele o tinha como uma mulher inspiradora. Eu li as 150 entrevistas que foram realizadas e os meus alunos perceberam que aquelas mulheres têm histórias de vida, de superação extraordinárias. Muitas delas, muitas, começaram a atuar como trabalhadoras domésticas aos 10, 11 anos de idade para ajudar no sustento da família. Muitas superaram histórias de violência doméstica, de abandono, estupro, toda sorte de dificuldades, mas seguiram firme no objetivo de serem os sustentáculos daquela família. A beleza daquelas histórias foi tão surpreendente que nós entendemos que elas não poderiam ficar engavetadas. E nós pretendemos, tão logo a gente consiga o patrocínio, publicar um livro, que já está prontinho, com essas histórias. Porque a gente entende que contar a história dessas mulheres é preservar a identidade daquela comunidade. Contar a história daquelas mulheres é produzir um documento histórico sobre aquela comunidade em Ceilândia. Assim, com a realização do projeto Mulheres Inspiradoras, os meus alunos puderam perceber que as mulheres têm sim grandiosas contribuições a fazer. E elas têm feito essas contribuições, embora a gente tenha uma cultura machista que não divulgue e não celebre essas realizações como deveriam. Nós temos uma cultura com a qual os meus alunos perceberam que não devem concordar, que é uma cultura que reduz, que diminui a mulher, que a transforma em objeto, que a subestima e que também acaba cooperando para uma outra cultura que faz com que no Brasil, segundo dados do IPEA, a cada hora e meia uma mulher seja morta pelo simples fato de ser mulher. Isso corresponde a 472 mulheres mortas ao mês, 5.664 mulheres mortas por ano. São dados muito assustadores para a gente não levar em conta. E o que eu percebi com o projeto Mulheres Inspiradoras é que a gente obteve muitos ganhos. Um deles foi receber o Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos, que é dado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Nós recebemos o Prêmio Professores do Brasil, que é dado a professores com uma prática pedagógica inovadora. Nós concorremos dentro de 6.880 trabalhos inscritos. Mas eu posso afirmar para vocês que o que realmente encheu meu coração de alegria foi perceber que é possível fazer uma educação que liberta, que emancipa, que provoca transformação social. E eu percebi realmente, e me alegrei muito, quando eu notei que quando a gente decide fazer a diferença, os resultados positivos aparecem. O meu desejo, o nosso desejo, é que todos nós aqui estejamos decididos a fazer a diferença, onde quer que nós estejamos. Obrigada. Aplausos Aplausos